Mais um jogador do Flamengo no radar do Internacional Que história é essa de Bruno Henrique, atacante do Flamengo Interessando, estando no radar do Internacional E com as possibilidades do atacante parar no estádio Beira Rio E a fala do presidente da direção do Marcelo Sobre contratações e os moldes que o Internacional faz Junto com a direção, sobre contratações, com os moldes que a direção gosta de fazer Na questão de reforçar o seu elenco Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de Inter Mas antes, eu peço que tu te inscreva aqui no nosso canal Ativa o sininho de notificações, deixa o teu like É muito importante, cara, que quando tu entrar aqui no nosso canal Tu deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, aperta em inscrever-se E tem sininho aqui embaixo, aperta no sininho Que sempre que a gente trazer uma informação aqui de Inter Seja muito bem informado também Quando o meu colega Diogo Láquima trazer a informação de Grêmio Não fica muito bem informado sobre o Tricolor e sobre o Colorado, tá certo? Aqui nesse vídeo de Inter, vamos falar sobre Bruno Henrique Também sobre as falas do presidente Alessandro Barcelos O Internacional que vem se preparando para o confronto diante do São Paulo Na semana que vem pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro E as coisas nos bastidores, né? Não param nenhum minuto Trouxe informação em um vídeo passado de Internacional Sobre a situação de Everton Ribeiro, meio de 34 anos de idade Que tem contrato com o Flamengo até o fim dessa temporada Mesma situação de Bruno Henrique, atacante de 32 anos Do time carioca, que também tem contrato encerrado Se encerrando com o Flamengo, melhor dizendo, no final deste ano A informação do jornalista repórter Lenor Haas Que nas suas redes sociais trouxe informação do interesse do Internacional No atacante Bruno Henrique, além do interesse do Colorado No meia Everton Ribeiro também do Flamengo Ambos têm contrato se encerrando com o time carioca no final desta temporada E também o pessoal da Revista Colorado em contato com o agente do atleta Ou empresário do Bruno Henrique Até anotei o nome aqui, o Denis Ricardo Empresário do Bruno Henrique Em contato com o pessoal da Revista Colorado Revelou que o Internacional é um dos clubes que tem aí Um certo interesse pelo atleta Mas não tem nada de oficial O Inter não fez nenhuma proposta oficial Pelo jogador E nesse mesmo bate-papo com o pessoal Da Revista Colorado Deixando bem claro, pessoal O Internacional não fez nenhum contato de Nenhum contato oficial Não fez nenhuma proposta oficial Só monitorou a situação do atleta Onde tu monitora a situação do atleta Se tem um certo interesse Mas o interesse é oficial Como se tem a direção E o agente do jogador E o jogador Conversando cara a cara Ou uma proposta oficial De papel Oficial, timbrado Tudo bonitinho Mas apenas está tudo no campo Da especulação Tudo no campo Do interesse Tudo no campo De saber informações Sobre o atleta Onde nesse mesmo bate-papo O Denis Ricardo Empresário do Bruno Henrique Informou que O Grêmio É um dos clubes Que também andou Buscando informações Sobre o Bruno Henrique Tá certo? Te serviu o Bruno Henrique E o Everton Ribeiro No Colorado? O que tu acha? O Bruno Henrique 32 anos E Everton Ribeiro 34 anos Ambos jogadores Indispensáveis No time do Flamengo Até esse momento Uma leitura que eu faço Dessa situação Tanto o Flamengo Como os próprios jogadores Devem esperar O final Pelo menos Do campeonato brasileiro Para decidirem As suas vidas E eu acredito Que ambos Devem continuar No Flamengo Para a próxima temporada Mesmo o Everton Ribeiro Que é um jogador De 74 anos Já numa idade Avançada Algum tempo atrás Um jogador Que era uma unanimidade Titularíssima No Flamengo Hoje com uma idade Um pouco mais avançada Não é tanta unanimidade Assim Mas é um baita Do meio Não tem nem que se falar Do Everton Ribeiro Com certeza Se viesse para o Internacional Seria titular Como uma situação Do Bruno Henrique Mas No momento A leitura que eu faço É essa Ambos jogadores Assim como o Clube O Flamengo Devem esperar Até a final Pelo menos No Campeonato Brasileiro Para saber Essa situação Até porque o Flamengo Estava a disputar Contra o São Paulo Na final de Copa do Brasil Não seria o momento Para ambas Se tiverem Se tem alguma coisa Nos bastidores Acho que não seria Esse momento Que o Flamengo E também os jogadores E os empresários Irem se manifestar De forma oficial Se algo tiver acontecendo Nos bastidores Com toda essa situação O presidente Alessandro Barcelos Do Internacional Ao portal GZH Deu algumas declarações Sobre contratações Onde o presidente Mandatário do Colorado Falou ali Nesse bate-papo Com o pessoal do GZH Que o Internacional Não se daria o luxo De não estar De olho No mercado O Internacional Não se pode dar o luxo De achar que o plantel Está fechado Que está tudo muito bem Que está tudo certo Que o plantel É o suficiente O clube do tamanho Do Internacional Não pode se ver Conformado E confortável Com o plantel Que está O clube do tamanho Do Internacional Sempre tem que estar Atento no mercado E até pela situação Que o Inter Se encontra no momento De precisar Melhorar no campeonato brasileiro E também De estar em uma semifinal De Copa Libertadores da América E por essas situações Tanto o Inter Estão no mercado Atento Sob possibilidades Assim como Outros clubes Também estão atentos Na situação De mercado Em questão De querer contratar Jogadores Do Internacional Um clube como o Inter Nunca pode estar Fechado A negociações E os modos De negócios Que o Internacional Gosta Como é o caso Do Albert Do Hugo Mala Que vem recentemente Do Albert Que veio Que jogou Muito tempo Na Europa Como outros Vogadores Que vieram Em final De contrato Livre no mercado Bruno Henrique Foi assim Ener Valencia Foi assim Charles Arangues Recebi o contrato Lá na Europa Também Veio para o Internacional Então São situações Que o presidente Alessandro Bersano Ressaltou Que o Internacional Gosta desses Maus jogadores Que estão livres No mercado Que o Colorado Não pode dar O lute De achar Que O clube Que o Internacional Está satisfeito Com o plantel Que estava Sempre atento E de olho No mercado Certo? Tu gostaria De Bruno Henrique E Everton Ribeiro No Internacional? Te inscreve aqui No canal Ativa o sino De notificações Deixa o teu like Sou o repórter Matheus Fernando Até o próximo Conteúdo de Inter Tchau